Olha só, o que você faria? Eu sinto saudade da minha infância, eu sinto saudade da minha avó, mas independente de sentir saudade de alguém, se você estava pedindo um abraço, eu acho que eu tenho que te dar, que eu posso te dar, é um gesto de amor, é uma forma de você compartilhar sentimentos bons com outras pessoas, mesmo que você não conheça, então eu quis te abraçar por isso, não só pelas saudades que eu tenho de infância, da minha avó, mas também poder compartilhar um pouco de carinho, um pouco de amor com você. Minha família, a gente tem o costume de se abraçar, dentro de casa abraço muito meu filho, meu marido também, eu gosto, eu acho bom, é uma forma gostosa de receber e de dar carinho. Eu te abracei por dois motivos, primeiro, ontem foi o aniversário do meu filho e eu passei por algumas situações quando eu tive meu filho, e uma delas foi que ele nasceu um mês antes do falecimento da minha mãe, então é uma época que mexe muito comigo, o aniversário dele ao mesmo tempo, que é uma data que eu, é o amor da minha vida, é quando o meu alicerce, eu perdi o meu alicerce, entendeu? E o segundo que eu também perdi o meu pai, então assim, isso, meu pai, era uma pessoa muito difícil de lidar, eu conversava muito com ele, então, ele começou a ser pai quando a minha mãe ficou doente, entendeu? E eu, quando ele foi embora, ele teve um infarto, né? Então eu não consegui dar o abraço nele, então o cartaz, eu lembrei de primeiro momento dele e a minha mãe, a minha mãe, ela faleceu, eu engravidei, no dia que eu avisei ela que eu estava grávida, ela descobriu que era um menino, e na minha família tinham poucos meninos, era só menina, só menina, e ela estava esperando muito o menino, então eu tive, eu fiz o exame, ela viu que era um menino, e no outro dia ela teve um aneurismo, e aí eu fiquei uns 4, 5 meses de gestação, eu e a minha irmã, que é o amor da minha vida, minha irmã, ficamos eu e ela indo para o médico, cuidando da minha mãe, então assim, eu sinto como um toque de Deus, sabe? Ele me tirou os meus alicerces, colocou meu filho, porque sem ele eu não ia conseguir. É porque eu vi em você uma pessoa séria, uma pessoa simpática, e nos dias de hoje nós somos muitos carentes, principalmente eu, que perdi há 5 anos uma filha com 39 anos, e o ano passado eu perdi um filho, com 42 anos. Então nós somos muito carentes, bem por isso, e porque o mundo em si hoje está faltando muito carinho, muito amor também, né? Então foi por isso que eu vi você aqui, e vi seriedade no teu trabalho, e vim te abraçar.